Hora de deixar nossa cama colorida, gente, tem coisa mais alegre do que a gente entrar no quarto e ver aquela cama toda colorida, floral, dá um frescor, não é, com esse calor e dá bem um ar de verão. Essa é uma época que a gente está recebendo também hóspedes da praia e tem que deixar aquele quarto de hóspedes impecável. Então hoje eu vou mostrar pra vocês colchinhas que tem um custo-benefício maravilhoso, que são colchinhas assim, ó, mais fininhas que tem aqui na rainha, tá? E elas são florais e do outro lado elas são poás, então a gente pode usar dos dois lados. Eu amo essas colchas porque eu tenho essas colchas em casa e elas são perfeitas, porque elas esquentam o necessário, principalmente também pra quem está na praia, porque elas são fininhas e elas deixam a cama muito charmosa. E elas têm um leve matelacém, então a cama não esquenta muito, mas ela fica fofinha também. Olhem aqui que coisa mais linda as padronagens, tá? E essas padronagens, só pra vocês terem uma ideia, ó, olha a azul com branco, do outro lado ela é poá com azul com branco, então a gente tem duas colchas em uma. Olhem essa verde aqui, deixa eu achar aqui o poá dela pra mostrar pra vocês, que é lindo também. Vamos achar, ó, olhem que lindo, gente, tá? E assim sucessivamente. Esta aqui, ó, é esta, que é um fundo fende, meio esverdeado, olhem que elegante que tá essa aqui, ó, o poá no fende também. E quero dar uma super dica pra vocês de uma condição especial, de um jogo de lençóis maravilhoso, posso dizer pra vocês que é maravilhoso, porque eu tenho um desses, bordado em azul marinho e branco, que também é a hora da gente renovar e usar aquele lençol lindo pra gente se sentir assim, até eleva autoestima, não é? Esses lençóis têm tamanho casal, queen e king, tá? A partir de R$280,00, e é também uma ótima opção de presente. E essas colchas estampadas que eu mostrei pra vocês, também tem todos os tamanhos, então corre aqui pra rainha, porque não tem preço, uma excelente noite de sono, e o lençol, a colcha, tudo isso faz parte pra gente ter aquela noite de sono maravilhosa. A Rainha das Noivas tem uma loja conceito, aqui na 24 de outubro, esquina Coquintino, nós esperamos você aqui. A Rainha das Noivas tem uma loja conceito,